João Vesse, ele usava peças de tendências para mostrar que andava na moda, que anda na moda, ele usa até hoje, eu estava pesquisando lá no canal dele, mas o que acontece, eu vim falar sobre o conhecimento dele de moda, como eu trabalho aqui com dicas de moda, eu vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo no caso do João Vesse, para vocês não praticarem, não cometerem o mesmo erro que ele, porque João Vesse, ele enganava as pessoas leigas, as pessoas que conhecem de moda, dificilmente João Vesse enganaria, ele realmente tinha conhecimento de tendências, tanto que ele usava muitas trends, era bem fashionista, porém ele não usava peças verdadeiras, é problema usar peças falsificadas ou réplica, vai da cabeça de cada um, a questão aqui não é essa, a questão é que quando você diz que você é uma pessoa milionária, rica, herdeira, você não vai usar peças falsificadas, e as peças falsificadas elas entregam, tá, no caimento, no acabamento, mesmo que o acabamento seja muito bem feito, elas entregam, o que é o caimento, o caimento é a forma, o formato que ela fica no seu corpo, então a gente vê que tem muita coisa aqui, que não está batendo, é algo que o seu inconsciente percebe, e você mesmo normalmente não percebe, você sente que tem alguma coisa errada ali, então o erro dele foi esse, tá, peguem esse exemplo pra vocês.